No interior, aonde eu morava, grandes sinais e maravilhas Deus operou. Ali tinha um casal, que a Deus muito adoravam, a fé daqueles servos, o nosso Deus provou. Eles tinham uma filha, que muito amavam, a vida daquela criança, Deus sei bom. Mas a sua mãe, de nada reclamava, lavou sua filhinha e sobre a cama colocou. Mas a sua mãe, era fiel a Deus, o soberano, autor das criações. Ela reclamava a Deus, com fé e com cremença, veio muita gente impedir sua oração. O seu pensamento, estava firme em Deus, ela confiava no poder da oração. Reclamou a Deus, por algumas horas, o Senhor do céu, ouviu a sua oração. A sua filhinha, que estava morta, viva novamente, o Senhor lhe devolveu. Mas com o cumprimento da Sagrada Escritura, todos os que crer, verão a glória de Deus. A glória de Deus, ali se manifestou, porque o Deus que nós servimos tem poder. Deu aquela mãe, a bênção que desejava, o povo que ali estava, a Jesus se cometeu. Jesus breve e vem, busca a sua igreja amada. Ele prometeu que muito breve voltará, neste grande dia quero estar preparado. Somente os lavados vão no céu morar. Só entra lavado no sangue de Jesus, tem que estar preparado pra morar no céu de luz. Porque lá no céu, não entra pecado, somente os lavados vão no sangue de Jesus. Os crentes mentirosos lá no céu não vão entrar, mulher trajada de homem lá no céu não vai morar. Porque lá no céu é um país de luz, lá só entra os lavados vão no sangue de Jesus. Só entra lavado no sangue de Jesus, tem que estar preparado pra morar no céu de luz. Porque lá no céu não entra pecado, somente os lavados vão no sangue de Jesus. No céu não entra crente que anda desordenado, não entra as mocidades com suas vaidades. Não entra os pastores que estão doutrinando errado. Porque lá no céu não entra pecado, somente os lavados vão no sangue de Jesus. Não entra pecado, somente os lavados vão no sangue de Jesus. Quando Jesus Cristo no mundo andava, pregava o evangelho com grande poder. Com amor e paciência todos ensinavam, é necessário o homem renascer. Morrer para o mundo, isto é preciso, viver para Cristo andar em sua luz. Trazendo na mente o reconhecimento que por ti um dia morreu numa cruz. Trazendo na mente o reconhecimento que por ti um dia morreu numa cruz. Nisto Deus da prova do seu grande amor. Concedendo a ti a minha liberdade, enviando ao mundo o demais valor. Jesus Cristo a morte pela humanidade. De todas malícia e sorte de pecados, o Senhor Jesus nos manda desprezar. É nosso dever andar em santidade, se quiser um dia no céu habitar. Que grande alegria vai ser para os salvos, quando nas nuvens com Cristo encontrar. Não mais haverá dor nem sofrimento, sem contentamento e gozo sem paz. Nisto Deus da prova do seu grande amor. Nisto Deus da prova do seu grande amor. Concedendo a ti a minha liberdade, enviando ao mundo o demais valor. Jesus Cristo a morte pela humanidade. Examinando a sagrada escritura, lá no capítulo 27 de Mateus. Aonde fala sobre uma morte dura, não houve mais igual a do filho de Deus. Para salvar a humanidade do pecado, foi ele entregue nas mãos dos povos judeus. E ouvi trevas da hora sexta, a hora nona. Jesus clamou em alta voz que disse assim. Ele, ele, lama sabatitane. Dizendo ao Pai porque desamparaste a mim. Deu alguém dos que estavam perto, ouvindo isto murmuravam e dizia. Sem entender o grande poder de Deus. Dizendo está chamando por Elias. Correu um deles com um modo muito esperto. E deu vinagre pra vencer Jesus bebia. E ouvi trevas da hora sexta, a hora nona. Jesus clamou em alta voz que disse assim. Ele, ele, lama sabatitane. Dizendo ao Pai porque desamparaste a mim. Outro dizia para poder acusar Jesus querido, o meu mestre salvador. Eu quero ver se Elias vem salvar. Mas Jesus Cristo em voz alta então clamou. E seu Espírito nas mãos do Senhor Jeová. Jesus naquela mesma hora entregou. E ouvi trevas da hora sexta, a hora nona. Jesus clamou em alta voz que disse assim. Ele, ele, lama sabatitane. Dizendo ao Pai porque desamparaste a mim. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Eu estava entristecido, minha vida era só chorar Satanás roubou a minha mente, eu só pensava em me desviar Mas a voz de Deus tão solene, está sempre a me chamar Dizendo volta filho meu, porque aqui é o seu lugar Volta filho meu, volta filho meu Está chamando a voz de Deus, volta filho meu Eu ouvi a voz do Senhor Que estava a me chamar Hoje eu não tenho tristeza, a minha vida é só a cantar Mas a voz de Deus tão solene, continua comigo a falar Não olha para o mundo, porque aqui é o seu lugar Volta filho meu, volta filho meu Está chamando a voz de Deus, volta filho meu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus Cristo é o meu fiel amigo É meu abrigo para me refugiar Nas minhas lutas sempre está comigo Me segurando para me não vacilar Tuas palavras, meu senhor, eu quero ouvir Tuas palavras, meu senhor, eu quero falar Tuas palavras, meu senhor, que me conforta Tuas palavras, tem poder, tem que gostar Em Jesus, encontra amor descansou Alegria, gozo, paz e salvação Só este nome satisfaz minha alma Só neste nome a bondade e perdão Tuas palavras, meu senhor, eu quero ouvir Tuas palavras, meu senhor, eu quero falar Tuas palavras, meu senhor, eu quero falar Tuas palavras, tem poder, tem que gostar Estabeas, meu senhor, eu quero falar Tuas palavras, meu senhor, eu quero falar A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E PARA O CÉU VOLTOU E PARA NÓS MOSTROU A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa de perder a sua mocidade Mas vem gozá-la aos pés de Jesus Tudo que o mundo oferece não vale nada Mas Jesus Cristo te oferece o céu de luz Se você é forte e está no rigor da tua mocidade Lembra que Jesus precisa muito de você Pra levar boas novas aos perdidos E muitas bênçãos Jesus vai dar a você Deixa de perder a sua mocidade Mas vem gozá-la aos pés de Jesus Tudo que o mundo oferece não vale nada Mas Jesus Cristo te oferece o céu de luz Falando, mestre Jesus Em suas palavras queridas O homem só virá a Deus Consagrando a sua vida Orai, orai, vigiai, vigiai Confessai os pecados seus Porque sem estar consagrado O homem não verás a Deus O mestre vem sem demora Pra sua igreja buscar Mas quem estiver vacilando Mas quem estiver vacilando Jesus não pode levar Orai, orai, vigiai, vigiai Confessai os pecados seus Porque sem estar consagrado Porque sem estar consagrado O homem não verás a Deus Jesus Jesus virá sobre as nuvens Jesus virá sobre as nuvens Os seus remidos buscar Quem não viver kaf,uments Quem não estiver vacilando Quem não estiver vacilando Quem serve vacilando Ondeão vencer amanhã Homem, não verás adeus. Nós somos ovelhas de Jesus, Em Jesus Cristo, cuida de nós com grande amor. Eu creio que o meu Jesus muito tem chorado, Por uma ovelha que desceu a fris, você ausentou. Certamente esta ovelha está rodeada, Escravizada pelo louco devorador. Mas Jesus Cristo muito tem chorado por esta ovelha, Por causa dela Jesus seu sangue derramou. Jesus Cristo é o pastor das ovelhas, E as ovelhas somos nós, você é você. No aprisco de Jesus só tem noventa e nove, De volta uma que desceu o rebanho, você ausentou. Certamente esta ovelha está padecendo, E Jesus Cristo, por causa dela muito chorou. Volta a ovelha perdida pra casa paterna, E abandona este mundo enganador. Volta, volta a ovelha perdida, Volta, volta enquanto vidas tens, O Senhor Jesus breve vem buscar os seus escolhidos, E o prazer dele é arrebatar você também. Estamos nos últimos dias, A santa bíblia afirma, Quando a figueira brotar, O verão se aproxima, Aleluia, aleluia, Com Jesus vamos gozar. Aleluia, 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 Lá no céu vamos morar. A vida do Senhor está perto, Que grande dia será, A sua igreja buscar. O grande dia está perto, Do bom Jesus nos buscar. Aleluia, 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 Nós vamos deixar este mundo, Com Cristo nós vamos morar. Aleluia, aleluia, Com Jesus vamos gozar. Aleluia, aleluia, Lá no céu vamos morar. Aorusi, aleluia, aleluia, A permanência, Com Cristo мы vogсore. Se qu fürná, um giro eść U21 ao tutorials descrecer mercy verdadeiras.